Não gosto de abraçar as pessoas. É algo totalmente desnecessário ter que ficar abraçando todo mundo. Sempre tem aquela pessoa carente e grudente que não sabe conversar sem ter que ficar encostando a mão no outro. Os motivos pelo qual acho desnecessário abraçar é simples. Tem pessoas que não gostam de tomar banho nem escovar os dentes. Imagina ter que abraçar uma pessoa com a boca fedendo bafo de dragão e com cheiro de sovaco porque não tomou banho. Tem pessoas que bebem cachaça e fumam cigarro, ou seja, são pessoas fedidas. Tem que ter coragem para ficar perto de uma pessoa fedendo bafo de cachaça e cheiro de cigarro. Por isto mesmo que não suporto abraçar nem receber abraços de ninguém.